Quando a gente chega aqui, começa a tumultuar, né, porque são muitos que... Ô, mó sacanagem, né, ele ir lá no... lá no camelô, mano. Fez de bagulho. Porra, camelô, mano. E o pessoal já começa, olha, a querer saber o que tá acontecendo. Bom, gente. Ele cobra 5% do valor da compra pra gerar nota fiscal pro fim. Isso é absurdo. Isso realmente não pode, mas... Cobrar 5... aí, ok, eu não tinha visto isso, aí é foda também. O trono anunciado tem que ser... tem que ser cumprido, é o que diz o Código de Defesa do Consumidor, porque senão caracteriza a afirmação falso e enganosa. É o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano. E não dá, nota fiscal é crime contra a ordem tributária. Tipo assim, o cara lá, o cara pega um fone da Xiaomi por 25 reais e quer nota fiscal. Vai tomar no seu cu. Mas isso que ele tá fazendo não pode, não. Teve um dia que eu bati boca com o cara, porque eu ia comprar um burgão. E o burgão, no dinheiro, era um preço. E no cartão era outro. No cartão, o cara cobrava 2 reais a mais por causa da taxa da porra da maquininha. E o cara queria cobrar essa taxa de mim. Ai, caralho. Pô, a taxa é você que tem que pagar pra porra da sua máquina. Fiquei bater no boca lá. O cara não quer me vender, não. Ih, foi o console, hein. Iiiiiiii! Baixaram a Pex aqui, baixaram o YouTube no videogame dela e baixaram 3 jogos aqui, ó. Ela recebeu por e-mail. Na mão de quem tava isso, baixando o jogo? Não sei, porque isso aí foi enviado pra Sony. Aí, realmente, ela veio no dia, questionou e o videogame nem estava comigo. Cadê a ordem de serviço da Sony? Quer que eu te mostre? Por favor, mostra pra ele. Você mandou todos os 20 minutos. Não, tá aqui. Não, ordem de serviço da Sony eu não tenho. Eu te mostrei o código de postagem, eu te enviei. Código de postagem é uma coisa, ordem de serviço é outra. Ah, eu te mostro também, sem problema. É... Como é que... É só baixar o jogo de graça, pô, tranquilo. Porque ela viu, quando deu problema, que ela voltou aqui, o console não tinha sido enviado. Que ele voltou por inspiração de código de postagem. Muito demais, irmãos. Estava o console dentro da caixa, na mão. Comigo mais de um mês. Na mão do Correio, não tá lá comigo. Ah, alguém andou baixando um monte de jogos aqui. O Correio não abriu o console, depois relacrou e me mandou... É, então alguém lá, alguém andou baixando... Então eu consigo te explicar, se quiser abrir um chamado, você vê os direitos que ela tem sobre isso. Não, isso daí... É, na verdade, na verdade, ela quer a devolução da quantia paga, monetariamente atualizada, é isso. É isso aí, Everton. É, por que vocês não falam sobre a caracolândia também, que é aqui? Eu falo, nós falamos toda hora. Por sinal, por sinal... Eu nunca vi uma subversão romana falando de caracolândia. Vocês já viram? Eu não falo, eu não falo. Eu não deixo ninguém botar a mão na minha cara, não. Tá metendo louco? Dá um celular. Você quer ver como você vai pra delegacia? Você vai continuar se metendo? Tá metendo louco, é? Tá metendo louco, é? Fica na tua, fica você na tua. Fica na tua, não se mete. Tá gritando comigo? Tá gritando? Grita de novo aí. Grita aí, grita aí. Ó, ele empurrou o cara, hein? Sem agressão, hein, moçomano? Fica na tua, fica você na tua, resolve aí o velho aí. Fica na tua, não se mete. Quero ver, você tá gritando comigo? Tá gritando? Grita de novo aí. Grita aí, grita aí. Vamos, ele empurrou. Agrediu, hein? Agrediu, hein? Grita aí, f*** aí. Não quero deixar lá, por favor. Controla seu pessoal que tá indo, por favor. Vamos... Vamos fazer o seguinte. Vamos resolver, então. Já tá resolvido, já está, né? Amanhã a gente vê e volta pra mostrar o que aconteceu. Tá bom? Vamos lá, vambora. Tá bom assim pra empresa? Resolve? Não tá bom, não faço. As questões dos valores, ela levou alguém com o jogo, os tábios voltaram pra esse jogo. Voltaram? Tinha um kit completo. Ô, pessoal, aqui. A mina pagou quase o preço da internet e quer comprar na Santa Efigênia também. Vai tomar no cu, porra. Comprou, porra, no site. A mina pagou 3.800 reais no Play 5 na Santa Efigênia. Porra, dá mais 100 reais e pega na Amazon, mano. Não tem essa dor de cabeça do caralho, mano. Eu fico puto. Fico puto.